Se for clandestino eu vou ficar de cantoneira Assistindo o movimento das perversas pra chamar atenção Na porta da festa, o xenão da panameira Brilhando tipo estrela, o cavalinho virou a razão Valeu pra tec, brilhando até na ponteira E para o cheiro é frasgado, independente da situação A sedete na direita, ex-dedeira na esquerda É tipo toque avisando que vem explosão Palma da mão Se acabar o beat, nós vem na palma da mão E faz a festa linda até fora das condição Na porta do corte, ela viu a constelação